É que nós tá tirando onda, vai viajar Já copa a campana, minha palavra de homem É meu investimento Codão de ouro, pregadão no peito No mínimo nós dava uma cinza e novinha Sigo pro DJ, às dez que a sala é minha Bica de verdade, Marina só na sul As meninas deixam pai pra nós um whisky e a de burro Hoje eu tô sem responsabilidade Refume pra coar, banho e no pé eu fulei de neque Eu a jão de ouro, as meninas choram Se te apaixonam, passa a lã e a mamona Ô, nessa maia, não vem de calor Quem conhece não te conta, não vem me chamar de amor Sou sujeito homem, meu pai sempre tal Sem ter mão de olho na rua, vai levar outro corpo em casa Essa letra não tá terminada, então vou te falar Quando eu terminar, é certeza vai estourar É que nós tá tirando onda Vai viajar, tá copa a campana Minha palavra de homem é meu investimento Codão de ouro, pregadão no peito